Quanto não vem esse tratamento, tem alguns cuidados, sim, que você deve tomar. Primeiro, não deve ingerir nada de bebida alcoólica. Segundo, é importante cuidar o peso, porque a gente não quer que tenha acúmulo de gordura corporal. Quanto maior o acúmulo de gordura corporal, maior o acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose, que é outro dano no fígado. A gente precisa poupar o teu fígado. Vamos fazer as vacinas para hepatite A e B. Você não tem o vírus da hepatite A, nem o vírus da hepatite B, mas é para questão de proteção. Eu não quero que você, com a hepatite C, contraia um desses vírus. E é importante fazer o rastramento da tua família. Apesar da hepatite C ser transmitida principalmente através de sangue contaminado, dentro da família, a gente, às vezes, compartilha escova de dente, gilete para depilação e alicate de unha. Então, é importante também a família fazer o exame da hepatite C.